2.1, chegou a sua vez de ingressar na mais completa e renomada faculdade de medicina da Paraíba. São mais de 100 espaços para as práticas acadêmicas, simuladores de última geração, professores médicos reconhecidos em todo o Brasil, dois complexos clínicos próprios e a única em João Pessoa, acreditada pelo Saem, veja. O futuro da medicina já chegou na FAMENI, laboratórios e simuladores de última geração, os professores médicos mais renomados do Brasil, com dois complexos clínicos para práticas. Aqui, meu diploma é ouro, inscrições abertas no site facene.com.br, provas 6 de novembro. O futuro da medicina já chegou na FAMENI, as provas vão acontecer no dia 6 de novembro, mas as inscrições vão até o dia 29 desse mês, então acesse facene.com.br. Bora agora para o intervalo rapidinho, na volta a gente mostra...